Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphalab e já é dia de falarmos sobre este fone aqui, esse bonitinho das tapioca, que é o TH Hi-Fi Face Red. Quem me mandou este fone foi a BGVP, vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem por ele. Como assim a BGVP me mandou este fone da TH Hi-Fi? Sim, a TH Hi-Fi é uma submarca da BGVP e ele lançou dois fones que são o Character e o Face Red. O Face Red é o que eu estou falando hoje. É um fone com configuração híbrida, um falante dinâmico, duas armaduras balanceadas em cada lado e ele tem uma apresentação, assim como os outros fones da BGVP que eu apresentei e já fiz review, tem uma excelente apresentação e essa é a mais diferente de todas, pois não tem, apesar de ter a mesma faixa de preço do Melody, conectores modulares, bocais para você trocar o tune, ele vem com uma apresentação inusitada porque ele vem em uma caixa de madeira e junto dele vem as informações, cartão de garantia, uma case incrível, muito boa, que para essa faixa de preço eu adoro, pois ela é uma case que lembra muito as cases da Cabir, da Moondrop, e vem com 12 pares de ponteira, é ponteira para caramba e para todos os gostos, só não tem ponteira de espuma, mas fora isso, ponteira de diversos materiais com cano um pouco mais duro, as ponteiras branquinhas, que eu particularmente prefiro elas em vez dos outros que vêm, pois ele tem uma vedação um pouco melhor para mim, conforto e encaixe ele é muito bom e o cabo também é de excelente qualidade, assim, eu não tenho nenhuma queixa em relação a esse conforto, tem um ótimo isolamento também, meu único ponto negativo é que a conexão do cabo é MMCX, como vocês podem ver aqui, é uma conexão que gira fácil demais, então, não tem nenhuma firmeza, diferente do Scale, que é um fone mais barato, não gosto de conexão MMCX, eu passo um aperto para tentar remover essas conexões, se MMCX fosse bom, não ia precisar ter uma ferramenta para remover, então, dito isso, é o único ponto negativo que eu posso dizer em relação a aspectos físicos dele, conectou excelente, de P2, 3.5mm, e falando sobre o som dele, cara, ele para mim, por não ter o nome da BGVP, mesmo assim, é o melhor fone da BGVP que eu já testei até agora, pois ele tem uma tonalidade energética em V, mas muito bem executada, eu diria até que ele tem uma tonalidade melhor e mais acertada do que a do Raptigo Leaf, que eu já fiz análise aqui no canal, que é um fone que eu diria que é um upgrade do KZ, mas, assim, e tem uma excelente construção, só que, apesar disso, ele não valia o preço pela sonoridade, pois tinha concorrentes bem melhores nessa faixa de preço. Eu diria que ele compete com fones como um Triple Winoline SE, ou um Letshue ED13, eu acho que ele é um fone que tem seu lugar, sim, em competição. Os graves dele são fortes, tem uma ótima extensão, uma elevação nos subgraves, e tem ótima dinâmica e impacto. Tem uma ótima textura também, ótima definição. É um dos meus graves preferidos de fone energético. Pra mim, ele tem uma excelente assinatura, e que, assim, a passagem de bumbo, assim, é muito, muito bem feita, e é bem rápido. É uma excelente execução de graves aqui. A região média, ela é muito boa, assim, pra uma pegada energética, claro. Tem um crank de guitarra muito bom, e tem também uma excelente renderização de vozes, tanto masculinos como femininas. O forte dele é por aí. O que eu não posso elogiar tanto é mais instrumentos como um violão. Não é o forte dele, pois ele soa um pouco mais seco, um pouco mais aberto, e não soa tão natural quanto, sei lá, um Letshue, Galileu, ou um próprio Triple Winoline SE, ou fones como o Singhot A500. Aí, ele não causa essa... ele não tem esse tom tão natural quanto os outros. Mas, com o perfil energético, dá pra passar. E os médio-agudos, eles têm uma boa colocação. Tem um Pina Game que não é agressivo pros meus ouvidos. Ao aumentar o volume, ele não desbalança em relação aos graves. Eu gosto bastante disso. E ele não tem picos exagerados, como tinha o Raptigo Leaf. O Leaf, ele tinha picos que você escutava numa boa com determinada ponteira. E quando você trocava a ponteira do Leaf, ficava um fone muito agressivo. Aqui, no Face Red, testando com outras ponteiras, ele acabou se saindo muito bem e bem executado ainda assim. Tem uma ótima extensão também, tem um bom aranjamento. E, tecnicamente, pra mim, ele é bom. Assim, ele não é espetáculo, ele não é soberbo, mas ele é bom. Tecnicamente, ele tem um palco sonoro mais aberto. Ele tem uma profundidade até interessante. Tem umas camadas que ele executa bem. Passagens complexas, ele se resolve muito bem. É um fone, como eu disse, é rápido. Não só no falante dinâmico, mas nas armaduras balanceadas também. E a imagem, ele se expande legal. Pra mim, ele, tecnicamente, não é só bom pra músicas, mas pra jogos também. Então, indo pra conclusão. Eu gostei muito do Face Red da TH Hi-Fi. É o melhor fone, como eu disse, da BGVP. O Melody eu não gostei. O Scale Pro é um fone que me trouxe um pouco de indiferença, pois nessa faixa de preço tinha opções melhores. E mesmo num perfil em V energético, tem fones da KZ a rodo por aí. Mas, ainda assim, era uma boa opção de retorno de palco. Ele aqui é uma excelente opção energética. É uma excelente opção pra retorno de palco. E pra quem busca aí um upgrade aí dos KZs, pra quem tá acostumado aí a ter seu ZS10 Pro, ou um ZAX aí, ou talvez também um fone como um TRNST-5. Eu acho que ele é um bom upgrade nesse caso. Assim, mas concorrendo a outros fones naturais, ele pode ficar um pouco atrás. O Let's Play Validaleu, pra mim, é um fone melhor. O próprio Saunot Geo, que é um fone melhor. O Two-Fear X é um fone melhor. O Dune T-T-S é um fone melhor. O SINGOT A500, e talvez, em termos de graves, o Let's Play D13 é melhor. Pelo que eu me lembro, ele tinha uma dinâmica espetacular no D13, que pra mim, até hoje, tem os melhores graves, fortes, naquela faixa de preço ali, entre os R$ 400 e R$ 600. Então, é o caso do D13 aí. Agora, eu gosto muito da região arejada, dos agudos, coisa que o D13 não tem. E o D13, ele ficava um pouco a desejar, ele tinha um agudos com uma definição meio... é ok. E, enquanto isso, o Face Red executa muito bem a região aguda, e, pra mim, nesse caso, ganha do D13. Mas aí é questão de gosto. Se você prefere uma pegada mais em V, eu recomendo muito esse fone. Agora, se você quer uma coisa mais natural, é bom você ir em outra coisa. O BGPP tem fone bom, sim, e é esse aqui, o TH Hi-Fi Face Red. Fone muito bem executado, pra proposta dele, de fone energético. Excelente, recomendo bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao Face Red, da TH Hi-Fi, barra BGPP, comenta aqui embaixo, que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal, assim que possível. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.